Você que tá aí jogando FIFA com toda a sua sensualidade e beleza, eu sou Thiago Leifert, tô aqui com o Caio Ribeiro, trazendo um jogo internacional pra você. Fala Thiagão, como é legal fazer jogo de seleções, né? Te confesso que um dos momentos mais gostosos, mais gratificantes, foi quando eu vesti a camisa amarelinha do Brasil. Hoje tem jogaço, hoje tem Itália e Dinamarca. Vai rolar a bola num amistoso por aqui, uma boa chance pros treinadores testarem os jogadores, Caio Ribeiro. Exatamente, é sempre mais fácil você tentar alguma coisa nova quando o jogo não vale pontos. Vai ser interessante ver o que eles vão fazer. E essa é a escalação do time pra hoje. E eles vêm pro jogo desenhadinhos num 4-3-3 convencional com pontas abertas. uma amostra de que a pedida é abrir o jogo pelos lados do campo. O time não vai embolar pelo meio, não. Thiagão, esse ícone do FIFA, esse narrador fantástico, conta pra nós a sua relação com os tubarões. Não, então, perguntaram se eu tinha medo de tubarão mesmo, se era mentira e tal. Eu falei, não, é sério. E aí me fizeram jogar o negócio de realidade virtual do tubarão. E, cara, é grave. Eu não consigo nem, na realidade virtual, nem de mentirinha, eu não consigo jogar o negócio. Eu tenho pavor de tubarão. Tá aí o time da Dinamarca pro jogo de hoje. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertas. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro da área. Ou partir pra definição também. São várias opções de ataque. E vamos lá, tá na hora, bola rolando. Insigne. Emerson. Verratti. Jorginho. Imobile. Florenzi. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ele já tá pressionado ali, hein? Chegou a marcação e a bola saiu pela lateral. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Jorginho. Imobile. Bernardeschi. Lá vai ele. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Bernardeschi. Dá pra cruzar. A torcida prendeu a respiração, mas deu tudo certo dentro da área. Estão cercando ele, hein? Perderam a posse de bola. Vai fazer. E aí tem gente passando vergonha. Olha onde ele mandou essa bola. Tá ali de perto. Ele tinha que ter feito melhor do que isso. Faltou capricho nessa batida colocada. O passe não chegou ao destino. Um bom corte. Tentou abrir o jogo. A bola rebateu nele antes de sair. Paulsen. Ericsson. Dober. Posição boa pra cruzar. Christian Ericsson. Bola volta pro Ericsson. O time vai tocando a bola sem pressa. Sean. Deve sair o chuveirinho. Paulsen. Delany. O toque de cabeça não saiu como ele queria. O goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Tiagão. E o cabeceio não foi bom. Bernardeschi. Decidiu inverter o jogo. Jorginho. Posicionado assim, o time pede pra levar pressão. Bela bola enfiada. Cruzamento pro tumulto na área. E o goleiro sai pra ficar com a bola nesse cruzamento. Zankar. Thomas Delany. Paulsen. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Sean. Buscou os companheiros na área. Tentou afastar o perigo, deu ruim. Fernandeschi. Bernardeschi. Imóvel. Bola passada pro lado. Se cruzar a direita, é meio gol. Bem a defesa pra aliviar o perigo. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Dali cabe o cruzamento. Cruzou no primeiro pau. E tá dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Caio Ribeiro tendo só um time jogando hoje. Esse gol aí tava madurinho, madurinho. O time que tem elenco mais forte tá sabendo impor seu volume de jogo, Thiago. Se continuar assim, vai marcar de novo. Bandeira tá dando lateral pra Itália. Jorginho. Lateral no setor ofensivo. Bonucci. Jorginho. Verratti. Bernardeschi. Tá bonito de ver essa troca de passes. Ninguém tá estragando a jogada. Cruzamento não deu em nada. A defesa afasta. Tá indo pra cima. Imobili. Imobili. Saiu o cruzamento pra primeira trave. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Que precisão. Só passe no pé. Florenzi. Cruzou pro tumulto. E o cruzamento não deu certo. A bola tá nas mãos do goleiro. Impossível dizer que esse amistoso internacional está decidido, Caio. O placar é apertado. E eles podem sim buscar uma reação. Porque a seleção que tá perdendo mostrou até alguma qualidade no primeiro tempo. Ainda tem muita gente na fila do bar, mas não dá pra esperar não. Segundo tempo aqui em Wembley. Thomas Delaney. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando fogo. Bernardeschi. Jorginho. Imobili. Verratti. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Tá livre ali na ponta pra cruzar. Pinsini. Verratti com a bola. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. E vem aí uma substituição. Cobrança pra dentro da área. Desperdício escanteio. A marcação leva melhor. Marco Verratti. Não enrola. Cruza logo. Bola de pé em pé. Tá sobrando paciência. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Colocou a bola da defesa. Cruza, rapaz. Agora a defesa levou a melhora. Maravilha de bola roubada. Florenzi. Finalização bloqueada. Atenção pra cobrança. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Bonucci. Jorginho. Tem bastante gente atrás da linha da bola, hein? Verratti. Imóveli. Cruza logo. Tentou cortar, mas ainda tem perigo. Lorenzo Vincini. Olha o 1, 2. Toco e mevoi. Mandou o cruzamento pro meio. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Tá com a bola e tem espaço pra jogar pela lateral. Cruzou pra Muvuca. Tielini manda pra longe. Verratti. Nossa, o passe saiu bem errado. Deu a bola de presente. Pode passar a bola. Corte feito. O time pode sair em velocidade pro ataque. A defesa ainda tá desarrumada. Olha o contra-ataque. Dá pra cruzar. Foi pra dentro. Afasta o perigo. Vem a Itália pro campo de ataque agora. Aparece a defesa pra cortar o cruzamento. Substituição em andamento. Ele tava bem em campo. Será que tá cansado? Deve ser isso. Escanteio pra área. Protege a bola com o corpo. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Emerson. Bernardeschi. Tá indo pra cima. Ótima posição pra cruzar. Toca e aparece. Toca e aparece. A bola é quem corre por aqui. E o cruzamento não deu certo. Ficou fácil pra defesa. Martin Braithwaite. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Zankar. A Dinamarca tentar mal ataque por ali. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Bolsa em. Leu bem o adversário e fez o corte. Ninguém prende a bola, Caio. Tá bonito. Quanto mais a bola correr, melhor pro time, Tiagão. Bola de pé em pé. Tá sobrando paciência. Tá lá. Tá marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? O juiz não quer perder o controle do jogo, ó. Meteu o amarelo. Alguns jogadores da Dinamarca reclamaram. Mas eu tô com árbitro. Foi uma falta dura. Entramos no último minuto, vai acabar o jogo. Tocou pro adversário. Tocou pro adversário. Tá brigando com a bola, hein? Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Bonucci. Jorginho. O juiz já apitou pra encerrar este amistoso disputado. A vitória foi apertada, Caio. O que é comum em amistosos entre seleções, Thiago. Dificilmente o time consegue abrir muita vantagem. Resultado dentro do esperado. Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? Ele chamou a responsabilidade e meteu o gol da vitória. Jogou bem, Thiagão. Jogou bem hoje, né, Caio?